Ah, seria incrível. Primeiro, para terminar uma temporada com chave de ouro. A Champions League é um dos campeonatos mais importantes que se tem no mundo, no voleibol. Então, seria uma honra, primeiramente, ser campeão e depois fazer parte desse grupo seleto, que são só jogadores fera como campeão da Champions. Seria incrível, seria de um orgulho imenso. Essa foi a sua primeira Champions, né? Qual foi a sensação desse percurso todo de disputar uma Champions? É uma competição diferente mesmo? É, muito feliz. É o primeiro ano aqui na Europa e a gente vai conseguir, com o time chegar na final da Champions, é um feito muito bom e é muito difícil. A gente enfrenta a fase inicial, às vezes você enfrenta uns times que não são tão fortes, mas depois que vai começando a passar as etapas, só vem pedreira. Então, é um percurso muito complicado, é muito difícil. É desgastante ter esse campeonato que fica no meio do italiano, você tem viagem. Esse ano acabou que a gente não teve tanta viagem por causa do Covid, então a gente acabou não fazendo muitas viagens no meio de semana. Mas é um campeonato que pega no meio do campeonato italiano e com certeza é bem puxado. Você é campeão olímpico e no cenário de seleções o título olímpico é o mais importante. Você poderia, se a gente fosse comparar no cenário de clubes, a Champions League talvez para você seria o torneio mais importante do mundo e o mais difícil de conquistar? Eu acho que sim, porque você pega os melhores equipes da Europa, que são muitos países que têm grandes equipes. Você pega os times da Itália, que são muito fortes, o time da Rússia, que são muito fortes, o time da Polônia, que são muito fortes. Tem alguns times ali da Alemanha que também são bons. Então, você acaba pegando países desses times, que são muito fortes, e acaba que quando você chega na fase final é só pedreira, é só equipe muito complicada. Então, eu acho que é o campeonato mais difícil. Óbvio que o campeonato italiano, a Liga Russa também são bem difíceis, porque são longos e é difícil, toda partida é muito complicada. Mas eu acho que se for botar de modo geral, a Champions League é o campeonato mais bonito de se vencer. As duas últimas agora, a primeira mais voltada ao seu time, né? Como que o... Deu uma travada. Isso, voltou. Voltou? É, voltou. A primeira mais voltada ao seu time, né? Como que o Trentino chega para essa final, com todos os jogadores nas melhores condições? Como que o time está para essa partida? Meu ponto de ver, eu acho que sim. Todo mundo chega muito bem fisicamente. A gente fez umas duas semanas e meia, três, num nível muito alto de intensidade. Agora, essa semana, a gente deu uma diminuída, que chegou na semana do jogo. Mas eu acho que foi muito importante para a gente fazer essas semanas mais puxadas, que a gente não teve partida. Eu acho que não sei quantas vezes na minha vida eu tive quase um mês de treino para fazer um jogo. Então, acho que a maneira correta é realmente intensificar as primeiras semanas, para manter o ritmo, a resistência física lá em cima. E agora que vai chegar na hora da partida, dar uma aliviada. Então, acho que o time chega bem, chega confiante, a gente estudou bastante na equipe deles. A gente teve uma das vantagens, acho que, desde esse tempo longo que foi estudar, a gente teve tempo para estudar bastante as características. E a gente espera que faça bastante diferença no sábado. O time polonês, vou ver se eu arrisco o nome aqui, acho que é Kzoli, né? É um nome complicado, grandinho. É, Zaxo é mais fácil. Vamos lá. Eu acho que, tipo assim, o nome do time mesmo, eu também acho muito difícil, o nome oficial. É muito complicado, mas todo mundo chama ele como Zaxa, que é também o nome do time. Ah, legal. Eu acho que é o outro aqui em inglês, eu também não sei pronunciar, é difícil. Não, bacana. É a primeira final de Champions deles, e a Polônia nunca, os clubes poloneses nunca ganharam a Champions. Trentino tem quatro títulos. Não sei se tem uma pressão a mais, assim, externa em cima de vocês, mas eu queria saber assim, apesar de eles não terem essa tradição, eles eliminaram nas quartas de final o Tivita Nova e na Semi o Zenit Kazan, que são dois clubes super conhecidos de ganhar título de Champions, né? Então, o que você destaca desse adversário que vocês vão precisar neutralizar? Sim, eles chegaram na final da Champions League, a primeira com muitos méritos. É uma equipe que vem já jogando uns três anos, quatro anos, num nível muito alto, vencendo tudo ali na Polônia. Então, é muito bem estruturada. Enfrentaram duas pedreiras, com certeza era uma das favoritas no início da competição a chegarem no nosso final da Champions. Então, eles tiraram dois adversários, venceram dois adversários incríveis. A característica principal deles é, eu acho que todos os jogadores são jogadores muito habilidosos. É um time que joga muito bem com o sistema de bloqueio e defesa, que tem um saque muito bom. Então, é aquele time joado, um time difícil de jogar, com o potencial de ataque que eles têm. Então, acho que é uma mistura que complica bastante o jogo. tem que ter muita paciência. Essa é uma virtude que eles têm, que é dificultar o jogo, os pontos serem muito longos. Então, tem que ter muita paciência para jogar com eles. E sempre jogar com muita cabeça, porque tentar vencer eles na força, eles estão já preparados ali, taticamente para eles. Então, acho que vai ser bem complicada. Agora, para fechar mesmo, que mensagem que você deixa para os seus fãs, que vão torcer aqui de longe, para você aqui do Brasil, e até seus fãs internacionais, para torcer para você nesse sábado? É, eu peço a energia positiva de todos vocês. Eu sou uma pessoa que gosta muito dessa energia que os fãs no ginásio passam para a gente. Infelizmente, estamos vivendo um momento sem público. Então, que essa energia possa chegar até a Itália via vibrações mentais que possam ajudar a nossa equipe, que possam ajudar a fazer uma grande partida, ajudar meu time nesse jogo.